Item 7, processo 48.500, 58.71, 2012 e 57. Propósito de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais à primeira revisão tarifária da cooperativa de distribuição e geração de energia das missões a vigor a partir de 30 de junho de 2013, bem como disparando-se a ser observados no período de 2014 a 2016. Diretor relator, doutor Romeu Donizete Rufino. Então, aqui é um processo idêntico ao que já deliberamos dos itens 5 e 6. Diz respeito, portanto, à abertura da audiência pública para discutir a primeira revisão tarifária da cooperativa, no caso aqui é a cooperativa de distribuição e geração de energia das missões, ser missões. Então, teve a instrução, teve toda a análise similar ao que já falamos nos processos anteriores, e a data do aniversário é a mesma, 30 de junho. Então, esse é o resumo do relatório. Passo ao voto. Também, a instrução aqui é igual, nesse caso aqui, estou no item 10, aponta na direção de ter um reposicionamento tarifar de menos 4,18%, após considerado componente financeiro, um reposicionamento mesmo 4,59% negativo, e leva um efeito a ser percebido de 4,18% negativo. Aí, a tabela do item 10 mostra aquela composição do que seria reposicionamento tarifário. Então, aqui dá para notar que o encargo teve uma redução um pouco maior, de 2,17% negativo. Transmissão teve um impacto pequeno, 3,04%. Compra de energia, 2,28%. Aqui tem muito a ver também com o nível de desconto, porque também é suprida pela mesma concessionária RGE. Então, o total da parcela A, 3,16%. Então, o impacto pequeno. E a parcela B em linha com os outros, uma redução de 7,48%, que leva o efeito a ser percebido para os menos 4,18%. Aí, tem aqui todas as considerações em linha do que já falamos anteriormente, é muito similar, custo da energia, enfim. Aí, lá no item 13, tem o custo da energia, como eu disse, é adquirido pela RGE. Aqui não houve o mesmo impacto, por exemplo, no que eu relatei no item 5, na mesma grandeza, porque aqui houve uma redução em termos do mercado. Então, ainda que tenha havido um aumento no valor do custo da energia, pelas razões que o Dr. Edivaldo comentou, mas aqui houve uma redução no montante, por isso que o impacto final foi menor. Então, aí passa lá o bloco, a partir do item 15, que as perdas da distribuição, também tem o nível de perda aqui que está sendo reconhecido, período de 11,94%. No item 17, aí tem lá aquela composição da parcela B, da forma como já falamos no item anterior, que tem a parcela B de 18.651.000. Então, aí na sequência, explica essa questão da parcela B, tem os itens financeiros. Lá no item 20, falamos então do fator X. Então, tem o PD também de 1,15, exemplo do que eu relatei anteriormente. O fator componente T também é zero. Então, o fator X final, 1,15%. Passo ao dispositivo. Então, do exposto do que consta do processo, voto pela promoção de audiência pública no período de 3 de maio a 3 de junho de 2013, na modalidade de intercâmbio documental, e pela publicação do seu respectivo aviso, com o objetivo de obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à primeira revisão tarifária da cooperativa Distribuição e Geração de Energia das Missões, ser missões, avigorar a partir de 30 de junho de 2013, bem como para estabelecimento de parâmetros de perdas totais e desconto à tarifa de uso do sistema de distribuição para o período de 2014 a 2016. Em discussão? Em votação. Volto com o relatório. Também voto com o relatório. Então, proclamo que a diretoria decidiu abrir a audiência pública no período de 3 de maio a 3 de junho, na modalidade documental, para discutir a proposta de revisão tarifária das transmissões. Próximo item.